Salve! Meus mano e minhas mano, eu acabei de ler um comentário que me inspirou a gravar esse vídeo porque tocou no meu coração profundamente, certo? Se você gosta de rap, se você ama o rap, é do estilo ou do movimento hip hop, vem comigo que nós temos uma ideia de milhão pra trocar aqui, certo? Quero que vocês comentem depois, mas faz o seguinte, assista o vídeo completo, pega a visão e depois comenta não vai dar uma dizer, pô, vim que assiste só o começo do vídeo e já sai comentando sem nem entender o contexto da parada então, pega a visão. O comentário do mano, eu li lá no Instagram do Espaço Leste pra quem não sabe, é onde vai acontecer o Rap Festival agora na semana que vem, dia 5 de março certo? O show que tem uma porrada de artista e entre eles, o Face da Morte o comentário do mano é o seguinte, passagens compradas do interior do Amazonas para São Paulo mais de 3 mil quilômetros pra ver o show do Face da Morte pela primeira vez eu fico aqui pensando, que sentimento é esse que move o humano a sair do interior do Amazonas mais de 3 mil km e vir pra São Paulo pra assistir o show do grupo de rap que ele curte será que não é o mesmo sentimento que estava presente quando o Luther King liderou a marcha pelos direitos civis quando o Malcom X fez toda a sua luta de resistência, não era o sentimento que moveu Gandhi não foi o sentimento que moveu Zumbi pra construção de Palmares que moveu Dandara, que moveu Anastasia que não se deixou escravizar nem esse sentimento de resistência que o rap é capaz de provocar o rap nacional provoca isso nas pessoas então, eu fico aqui pensando quando eu vejo essas Apple Viagem que fica aí fazendo comentários eu não tô falando de quem não tem condições eu sei que o Brasil tá em crise agora tem gente que paga 100, 200 contos pra ir num show do Wesley Safadão e leva a namorada mas acha caro comprar um ingresso pra ver um monte de show de rap como vai ter agora N. Dinaldinho, Eduardo, ex-facção central o Alcubo, Face da Morte, DJ Dandam, Realidade Cruel, Fábio Rogério mano, eu não consigo entender o que passa na cabeça dessas pessoas esse sentimento que eu gosto de ver na prática porque quem tem boca fala o que quer pra ter nome pra ganhar a atenção das mulheres e outros homens você já deve ter ouvido isso em algum lugar, né? quem quiser ler direitinho o texto do mano do comentário eu copiei, fiz um store tá no Insta do Face da Morte tá também no Facebook do Face da Morte nos stores vai lá e confere aí fica aqui a pergunta e você? já fez loucuras pelo rap nacional? é capaz de fazer ou você vai ficar só falando como muitos que eu vejo aí nossa, os grupos de rap sumiram, não tem mais show de rap nossa, quanto tempo, né? podia ter uma festa vai ter dia 5 de março você vai? se você puder se você puder você vai? tô fã de quem não pode quem pode? vai? ou você vai preferir gastar o dinheiro com outra coisa ao invés de prestigiar o grupo que você diz que ama? que o rap e o movimento que você diz que ama? é essa reflexão comenta aqui valeu!